O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou que não conta com as receitas de bilheterias para a sequência da temporada. Em meio à pandemia, ainda não há data para o retorno dos jogos. Mesmo quando o calendário for retomado, a tendência é que não seja permitido por longo período a presença de torcedores nos estádios. De acordo com o portal de transparência do Cruzeiro, o clube tem 53.775 sócios. Até aqui não foi divulgado qualquer tipo de balanço sobre o percentual de torcedores que deixou ou permaneceu no programa em meio à pandemia. O clube também não apresentou até aqui qualquer tipo de atrativo para que os cruzeirenses sigam associados, mesmo sem a realização de jogos. Em audiência pública, o infectologista Carlos Staling, que integra o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19, aconselhou que o futebol só retorne à capital após o mês de agosto, quando o vírus deverá atingir o pico de contaminação. Hoje, é vital para o Cruzeiro se organizar para gerar novas formas de receitas. Vivendo a crise financeira mais severa de seus 99 anos de história, o clube iniciará a Série B do Campeonato Brasileiro, com menos seis pontos em função de uma dívida cobrada na FIFA, e que a Raposa não teve condições de pagar dentro do prazo. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí